Muito bem, meus amigos, hoje eu vou responder perguntas que vocês fizeram no nosso grupo do Facebook. É, pois é, o Facebook já cortou o alcance de tudo quanto é página política, mas pelo menos o grupo ainda tá rolando, ainda eu vejo tudo que vocês estão postando lá, vários memes legais, vários memes não legais, várias coisas legais, várias coisas que eu ignoro e várias coisas que eu não ignoro. Então, se você quiser entrar, vai estar aí o link pra você entrar. Mas, se você, como eu, tá todo broxado de Facebook, por quê? Por quê? Porque cortou o alcance de todo mundo, entre aí no nosso canal do Telegram também, que nós estamos batendo papo e mandando conteúdo direto pra vocês, sem um algoritmo no meio do caminho para nos atrapalhar, como uma pedra no meio do caminho, como já dizia o poeta. E também, o que mais? Nós temos também o nosso Discord pra você mandar nossas propostas... As nossas não, as suas propostas de ideias, né? As suas ideias que podem se tornar lei aqui, se vocês mandarem pra mim e a ideia for boa e a gente trabalha aqui na ideia, transforma em lei, taca ali pra lá pra LOL. E também tem a Academia MBL pra você se inscrever aí na Academia MBL, fazer curso de formação continuada, ficar muito legal e por aí vai. Muito bem, então nós vamos responder as perguntas que vocês fizeram no nosso grupo do Facebook neste vídeo e as perguntas foram as seguintes. Rodrigo Alves de Almeida perguntou, Kim, você será candidato à reeleição? Como eu tô pagando o boleto da Justiça Eleitoral até hoje por responder perguntas como essas, eu só vou dizer que hipoteticamente, em havendo uma pré-candidatura registrada na Justiça Eleitoral, eventualmente pode ser que haja a reeleição de deputado federal de algum candidato aí, pré-candidato que saiu a eleição aí em 2018, teve 465.310 votos. O Logan Fonseca perguntou, como funciona pra conseguir aprovar alguma coisa nesse país? Por exemplo, retirar os privilégios dos deputados, senadores, presidentes, etc. Tem que ser 50% mais um dos votos? Existem 4 maiorias, 4 quóruns diferentes que você tem pra aprovar uma proposta ou uma denúncia contra o presidente da república. O primeiro quórum é a maioria simples. A maioria simples é o quê? 50% mais um da metade dos deputados, da metade do quórum, né? Ou seja, você tem 513 deputados, metade dos 513 deputados é 257, e aí a metade de 257 é... Quê? Dá 127.2. Isso, 127.5. Dá 127. Como vocês viram aqui, nosso grande Minatinho respondendo, ou como vocês não viram. Acertou, miserável. Mas foi um momento muito bom. Então 127, metade mais um são as propostas de lei ordinária, né? O que é lei ordinária? As leis que o compadre de Washington propõe. Não, mentira. A proposta de lei ordinária é uma proposta de lei comum, né? Quando você vai, por exemplo, mudar uma lei de trânsito, ou você vai mudar uma lei ambiental, ou, por exemplo, essas questões envolvendo privilégios de deputados, de presidentes da república, geralmente é por lei ordinária. 50% mais um da metade. 50% mais um da metade. 50% mais um de 50%. 127 deputados do plenário da Câmara. Tem a maioria absoluta. A maioria absoluta é a maioria de lei complementar, né? Aquela lei que regulamenta o direito que tá na Constituição. Então, tem algum direito que tá previsto na Constituição, e aí a Constituição diz, esse negócio aqui vai ser tratado por lei. A lei é lei complementar, que é maioria absoluta. 50% mais um do total, do todo, dos 513, ou seja, 257 votos. Também nós temos a emenda à Constituição. Quando você quer mudar alguma coisa na Constituição, ou quer acrescentar alguma coisa na Constituição, aí nós temos a maioria qualificada de 3 quintos, que são 308. 308 votos em dois turnos. Ou seja, os deputados precisam votar. 308 deputados, pelo menos, precisam votar sim. Duas vezes que a proposta vai à votação. Duas vezes, porque uma mudança na Constituição é um negócio que fica durante muito tempo. Então, os deputados precisam ter certeza. Ó, votou 308. Passou um tempo, deu uma reação da opinião pública. Os caras, ó, tem certeza mesmo que vocês vão votar isso aí? Vai, certeza. Aí vota no segundo turno, vai pro Senado. Em dois turnos também, aí a sanção do Presidente da República. E também, você tem a maioria qualificada de dois terços, que é a de denúncia contra o Presidente da República. Precisa ser 342 votos na Câmara dos Deputados para apresentar uma denúncia contra o Presidente da República. Então, resumidamente, é esse o número que você precisa pra aprovar uma proposta. Lembrando que existem propostas que, principalmente de projeto de lei ordinário, que só passam nas comissões da Câmara e não passam no plenário. O plenário é quando os 513 votam. As comissões são as comissões temáticas que os deputados escolhem dos assuntos que têm mais relação com o seu mandato. Então, comissão de educação, comissão de cultura, comissão de direitos humanos, comissão de Constituição de Justiça, comissão de Trabalho, Serviço e Administração Pública. Enfim, e nessas comissões, você tem o mesmo quórum pra essas proposições. Então, geralmente é o mesmo quórum, existem algumas exceções. Então, você precisa de metade mais uma, em regra. E aí, numa comissão, por exemplo, que tem 40 membros, a maioria absoluta é 21. Então, você não precisa de tantos deputados assim, mas você precisa aprovar em todas as comissões, simplificando aí o processo legislativo. O Breno Souza, como você reage às críticas das pessoas que, a princípio, te apoiavam antes de se opor ao presidente Bolsonaro? Ou eu dou risada, ou eu ignoro. Caguei. Anderson Cherubim, se fosse hoje as eleições, votaria em Haddad ou Bolsolula? Bom, se fosse hoje as eleições, no segundo turno, eu iria pra fora do país nessas eleições, e aí voltaria, depois de passar umas férias nesse período eleitoral, e que qualquer desgraça teria acontecido. E se eu tivesse sido eleito, faria oposição a qualquer um dos dois. O Deco Bastos perguntou, como desgadizar o gado? Tento fazer isso desde antes da eleição, mas hoje desisti. Eles são piores que os petistas. Tem gente que realmente não tem como você dialogar, porque o cara não tá afim de ser convencido. Ele só quer ficar rosnando lá, defendendo o seu político de estimação. Agora, tem gente que dá pra você levar elementos racionais e tal, argumentar normalmente. Fora disso, se o cara é um fanático mesmo aí, realmente não tem o que fazer. O Emílio Gouche perguntou, a sustentação legal, crime de responsabilidade para o pedido de impeachment do Bolsonaro? Sim, fiz um vídeo explicando cada um deles. Em caso disso ir pra frente, você não acha que seria um ônus enorme a imagem do país e a confiança de investidores? Não! Porque um ônus enorme a imagem do país e aos investidores seria você ter um presidente que cometeu o crime de responsabilidade, como o Bolsonaro cometeu, e não ser punido. Porque aí significa que uma das principais bases de um lugar em que você quer investir, que é o Império da Lei, não está funcionando. E lembro você que os momentos em que o país esteve com o maior nível de confiança, com a democracia mais pujante, e com o maior número de reformas estruturantes sendo aprovadas, foram justamente nos momentos que a gente teve impeachment. Por incrível que pareça, eu acho que o Brasil, inclusive, deveria pensar seriamente em adotar o vice-presidencialismo, em que você elege o presidente, mas quem governa é o vice, porque foram esses os momentos que a gente teve. O Plano Real, nesses momentos que a gente teve reforma do teto, a gente teve reforma trabalhista, reforma do ensino médio, todas essas foram aprovadas por vice-presidentes que assumiram. Tolstói ou Dostoiévski? O André Modesto perguntou. Nunca li nem Tolstói nem Dostoiévski, infelizmente está na minha lista de leitura, mas não, 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 não li nem os dois. Matheus Elias, Kim, sei que provavelmente não vai responder. Achou errado, otário? Errou nas probabilidades. Ainda não temos um quadro político para 2022, mas considerando o quadro atual, as alianças que o MBL tem, e a situação política do Brasil, você coloca o tempero no miojo durante ou depois de cozinhar? Durante, claro, que é para que a adesão do gosto do tempero se dê ao longo do cozimento, que é a coisa mais sábia a se fazer. John Zaraújo, você tem pretensão de se candidatar futuramente à presidência do Brasil quando tiver o requisito idade? E como seria seu posicionamento para levar o Brasil ao pódio? Seria de costas no nado, meu posicionamento para levar o Brasil ao pódio. Agora, pretensão de... Ficou meio, pegou meio mal, né, esse negócio de de costas no nado, né? Não, quero ser presidente da Câmara, dos deputados, poder legislativo, porque o poder legislativo é o mais nobre representativo dos poderes e aquele que pode promover mais mudanças no longo prazo. O Felipe Fernandes perguntou se o Rubinho Nunes é o processador do MBL, quem é a placa-mãe? Não consegui pensar em nenhum trocadilho digno o suficiente de dar uma resposta para você. Débora Moreira, por que São Paulo ainda obedece o Pacto Federativo e continua sustentando estados que são e continuarão deficitários para sempre? Por que os paulistas não pegaram em armas para se rebelar, ué? Não tem, a única maneira de desobedecer é assim, não tem, fazer o quê? Não estou sugerindo nada, atenção necessário ao público. Separatismo é crime, eu sigo a lei. Carlos Eduardo perguntou existe a chance do Bolsonaro fazer algo incorreto que impeça a retirada dele do cargo do presidente por crime de responsabilidade? Algo incorreto que impeça a retirada dele do cargo por crime de responsabilidade? Está meio paradoxal isso aqui. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Vamos lá. O Kim, fala de novo que separatismo é crime, passa a bandeira. Pendurado, sou o homem. Separatismo é crime. É crime mesmo, ué? Não sou eu que defendo que seja crime. Eu acho que não deveria ser crime, mas é crime. Pouca tendas. Quando vai parar de brincar e trabalhar de verdade? Tudo bem, eu vou parar de brincar e vou ficar aqui 30 anos só aprovando um projeto de lei e aumentando o meu próprio salário e usando o meu auxílio moradia para comer gente. Eu acho que isso que é trabalhar de verdade, né? Lucas Gonçalves. Kim, se uma casa é mal assombrada, significa que o fantasma é incompetente. Que bosta. Ai, meu Deus do céu. Felipe Sep. Kim, o que você achou sobre o auxílio emergencial e o Brasil tem dinheiro para prorrogação? Cara, o que eu defendo é um sistema igual o Milton Friedman defendia de renda mínima permanente para todo mundo, só que a gente precisaria promover cortes aqui na elite do funcionalismo público de Brasília, acabar com as renúncias tributárias para os lobistas que ficam aqui, os subsídios e parar de palatar. E aí, o que vai acontecer? Não vai acontecer porque o presidente da república não quer e só quem pode promover esses cortes é o presidente. É o que a gente chama de projeto de lei de iniciativa privativa do presidente da república. Eu não posso apresentar esses cortes, o presidente pode, mas ele não vai apresentar porque ele não quer. Diego Augusto, MBL pensa em lançar candidato a presidência da república em 2022? Eu sou um dos maiores defensores do MBL ter candidato próprio a presidência da república. O problema é quem? Então, como um bônus para esse vídeo, eu vou responder também perguntas que fizeram pelo Telegram. Não se esqueçam de entrar aí nos nossos correntes, grupos, sei lá como é que chama aí do Telegram. Clica aí no link que você vai entrar e vai poder mandar suas perguntas também e receber o nosso conteúdo também. Então, vamos lá. Roberto Nunes perguntou aí no Telegram, entre o nosso grupo do Telegram, que o Roberto Nunes mandou a pergunta pelo Telegram. Queria saber do que? Se Bolsonaro não sofrer impeachment e tentar se reeleger, você acha que ele teria coragem de comparecer a algum debate de televisão? E se comparecesse, teria alguma chance de sair viterioso? Cara, eu acho que ele teria coragem sim. Não é nem coragem, é cara de pau, né? De sim. E acho que se a eleição se polarizar com o Lula candidato, como está se pintando lá no Supremo, pode ser que ele ainda ganhe a eleição com o Lula, indo para o segundo turno com o Lula. E aí a gente está tudo desgraçado, né? Fazer o quê? É a vida. É uma situação muito similar à do Lula no primeiro mandato. Tinha um escândalo do Mensalão, mas ele tinha se ajeitado ali para não ser derrubado, para não sofrer impeachment. Saiu para a reeleição, ganhou. Vamos ver como as coisas deságuam. John Anderson. O John Anderson perguntou. Teria como propor um PL como a proposta do Arthur para um esquema de seguro-garantia para obras no país? Eu apresentei uma emenda, a gente votou aqui no plenário da Câmara dos Deputados, a reforma da Lei 8666, que não é a lei do satanás, é a lei das licitações. E a lei das licitações prevê ali um seguro para obras acima de 200 milhões de reais, só que acho que é até 20% do valor da obra e não 100%. Eu havia proposto uma emenda, né, para que fosse até 100%, que fosse para que para todas as obras, né? O segurança de corrupção fosse para todas as obras. Infelizmente, a minha ideia foi derrotada. Então, nessa legislatura, não vamos conseguir aprovar nenhum projeto desse tipo. Muito obrigado aí pelas perguntas. Mandem aí, entrem aí no Telegram, entrem no nosso grupo do Facebook para mandar mais. E é isso aí. Tamo junto, né, nós? Transcrição e Legendas Pedro Negri